Olá Itapira, estamos aqui com o Antony, nosso cliente em parceria com o corretor Herpeton, que acabou de assinar um contrato, mais um contrato de construção, aqui na cidade de Itapira. Como você está se sentindo, Antony? Fique feliz demais, né? Fique feliz. Está em companhia aqui com o pai, o que o senhor fala? Orgulho, né? Orgulho? Orgulho é o filho conquistando as coisas dele. O filho já está um novo, conseguindo sempre com a casa, né? Antony, parabéns, Deus abençoe vocês. O senhor também. Obrigado pela parceria, a primeira de muitas. Quer ser o próximo, família feliz, ou próximo, se for solteiro, também, se for mesmo solteiro, que você pode ter a tua casa própria já. Entre em contato com o número abaixo. Construtora União, você foi e nós realizamos.